Tenho aqui ao meu lado o Alberto Delisola. Alberto Delisola. Aê, valeu, valeu. Alberto Delisola, o campeão brasileiro de memória. Ele diz que não esquece nada ou... Passar esse conhecimento pra gente. Alberto. Bate-papo hoje é com meu amigo Alberto Delisola. Fala aí, Alberto. Beleza, cara? E aí, Pedro? Tudo bem? Galera, Alberto Delisola. Eu sou o Alberto Delisola. Bem-vindo ao podcast Mentes Incríveis. É, beleza. Ok, beleza? É. Falei certo? Então eu queria convidar o palco do Caldeirão. Alberto Delisola, medeiros de Fidesz.